Olá apaixonados pelo tricolor do Psi do Fortaleza. Temos uma notícia quente que vai sacudir o mundo do futebol e manter todos vocês grudados até o final deste vídeo incrível. Mas antes de revelarmos esse segredo explosivo, peço que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para não perderem nenhum detalhe desta revelação emocionante. Estão preparados? Pois aqui vai o suspense que vai deixar todos ansiosos, o argentino Papu Gomes, campeão do mundo com a Argentina em 2022, parece estar a caminho do futebol brasileiro, e há grandes interessados neste talentoso meio campista. Conforme informações de Fabrício Romano e do Portal Relevo, Papu Gomes está em conversas com o Sevilha para deixar o clube nas próximas horas. As negociações estão acontecendo, mas os detalhes ainda são um mistério. Papu Gomes, com 35 anos de idade, tem contrato com o Sevilha até 2024. Desde 2021, ele veste as cores do clube da La Liga, mas apesar de bons momentos, nunca atingiu todo o seu potencial no time espanhol. E agora, o que deixa todos curiosos é o possível destino do Papu Gomes, e acreditem, pode ser o Fortaleza. Isso mesmo, embora não haja informações confirmadas sobre a contratação no momento, o Fortaleza aparece como o principal interessado neste grande jogador argentino. No início do ano, alguns clubes demonstraram interesse no atleta, com destaque para o Vasco, mas as negociações não foram bem sucedidas. Agora, com a janela de transferências do futebol brasileiro fechada, a situação é ainda mais intrigante, já que Papu Gomes ficará sem contrato e poderá assinar com qualquer clube. E agora, o que vocês acham disso? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Queremos saber o que a torcida do Fortaleza pensa sobre essa possível contratação e como ela poderia mudar o cenário do nosso time. Fiquem ligados, torcedores do Fortaleza, porque essa notícia promete agitar as estruturas do nosso clube. Não percam, inscrevam-se, ativem as notificações e acompanhem até o final do vídeo para descobrir todos os detalhes dessa incrível reviravolta que pode moldar o futuro do nosso tricolor. Não percam, inscrevam-se, ativem as notificações e ativem as notificações e ativem as notificações. E ativem as notificações e ativem as notificações e ativem as notificações.